Perinópolis é uma cidade pequena com atrativos já conhecidos por quem costuma vir aqui. Mas a beleza da paisagem é sempre surpreendente. Quando você pensa que já conhece tudo o que a cidade turística tem a oferecer, surge mais uma novidade. Esta fazenda é um santuário conhecido por poucas pessoas e pertence à família do Diogo há 45 anos. Durante todo esse tempo, o dono preferiu manter as riquezas naturais do lugar muito bem protegidas. Mas o mistério da fazenda Veredas está prestes a ser revelado. Você irá descobrir as exuberantes cachoeiras Veredas. Estou sem máscara porque estou distante de todas as outras pessoas. A Record TV é a primeira emissora a visitar esta propriedade aqui no município de Perinópolis. Nós somos os primeiros a explorar este local. A natureza é simplesmente exuberante. As águas nascem das rochas no alto da serra e vêm descendo aqui para a Praia das Pedras. A água é cristalina. Dá para ver o fundo e também os peixes. É um local ideal para o ecoturismo. Alguém já ouviu falar de fazenda de três andares? Pois é, essa é de três andares. Tem cursos d'água ao nível do solo, cachoeiras no meio da serra e também no topo. Algumas são fáceis de encontrar. Esse é o Ribeirão Chapada e aqui nesse ponto ele forma uma lagoa natural de águas cristalinas. A riqueza do local é muito grande. Uma beleza exuberante e única do cerrado goiano. Essa região nunca foi explorada antes. O monitor ambiental, Mauro... Seu Mauro, me conta a história aí, como se formou essa riqueza natural? Então, aqui para a gente entender um pouco do cerrado, é interessante entender a geologia local que tem aí perto de 2 bilhões de anos. Aqui a gente está próximo aí da Serra da Água Limpa. As águas são dentro de reservatórios de quartizito, em cima da serra, nas veredas. A propriedade ficou 45 anos virgem e agora a proprietária abriu para o ecoturismo. A gente tem um potencial dentro da fazenda de 20 cachoeiras e atualmente a gente está explorando 6. É um turismo bem familiar, né? Para trazer a família aqui, ver tudo aqui, né? Isso, aqui você vem de recém-nascido até idoso. Isso aqui a gente aceita todos os públicos aí, para quem quer caminhar muito, quem quer caminhar pouco. O Ramon é de Brasília e veio com a Thais curtir as belezas desse lugar. Para o casal, o turismo na natureza é um convite à parte para quem gosta de contato com o verde. É uma coisa única. Cada cachoeira você tem uma visão diferente, você vê alguma coisa sempre nova. Muda muito de uma para a outra, então você tem sempre uma curiosidade. As pedras gigantes deixam as cachoeiras mais charmosas. A gente consegue observar figuras nas formações rochosas. Essa é a cachoeira do segredo. E cada cachoeira aqui tem uma história, tem sempre algo a se contar. Por exemplo, o guardião dessa aqui seria o macaco velho. As quedas d'água seriam os cabelos por estarem brancos. E essa rocha aqui tem duas fendas, se a gente observar bem, que seriam os olhos e a boca do macaco. São histórias das cachoeiras aqui de Peri. Ao desbravar mais a propriedade que tem 20 alqueires destinados ao ecoturismo, encontramos lugares que poucas pessoas visitaram. Mas a caminhada é na Mata Virgem e de pura adrenalina. Esse é um destino para quem gosta de aventura. E é por isso que a família investiu no ecoturismo. A ideia é oferecer uma oportunidade para que as pessoas saiam da zona de conforto e fiquem frente a frente a uma das mais primitivas experiências, a natureza. Deixa o estresse todo aqui, né? A gente dá para para sentir um pouco do som da natureza, da... É a coisa mais relaxante que tem. Então você deixa o estresse aqui e volta com as energias renovadas. A caminhada pela trilha, ainda pouco explorada, dura cerca de 20 minutos. A subida é puxada. São aproximadamente mil metros atravessados por dentro do cerrado preservado. Partimos com a promessa de que todo o esforço será compensado quando chegarmos ao nosso destino. Quando a gente menos esperava, chegamos à Cachoeira do Alaor, que forma o Poço da Conceição. Poucas pessoas estiveram aqui até hoje. E realmente, todo o esforço de chegar até aqui valeu a pena. Um paraíso escondido na região do povoado Capela do Rio do Peixe. Dá para entender, porque o sogro do Diogo teve tanto cuidado com a fazenda, a ponto de impedir que todo esse potencial turístico fosse explorado. Agora a propriedade está recebendo infraestrutura para receber os turistas. E em breve, o santuário deverá surpreender quem vier aqui. Todo mundo que vem aqui já sai com gostinho de quero mais. Tem gente que praticamente chora na hora de ir embora, que não quer ir, quer ficar aqui, quer voltar no outro dia. E está acontecendo muito. As pessoas vêm hoje, amanhã já querem voltar. E depois da manhã já estão chamando os amigos, a família e estão tendo uma boa aceitação. Tem projetos de expansão para ter chalés no futuro. Em julho já estamos inaugurando uma pescaria esportiva. E por enquanto nós estamos funcionando somente com day use, das 8 da manhã às 18. Vocês estão seguindo as normas, os turistas também. Então não há aglomeração. Pode vir tranquilamente, passar com a família, ter o álcool gel sem dar mão. Usar sempre máscara aqui dentro, tem sempre essa orientação, né? Sim, você viu que nós estamos bem sinalizados com essa questão do Covid, pedindo o pessoal para manter o distanciamento. Usar máscara nas trilhas e evitar de estar chegando perto dos outros, que tem muito espaço e não tem necessidade, né? A água cristalina, provada por poucos, refresca o calor da caminhada. Eu, claro, aproveitei para mergulhar. Gente, vale a pena. Não dá vontade de ir embora. O desejo é ficar aqui por um longo tempo. Como dissemos no início da reportagem, Pirinópolis continua nos surpreendendo. Quando pensamos que já conhecemos tudo, surge mais um pequeno pedaço desse paraíso pirinopolino. E a tendência é de que o ecoturismo aumente cada vez mais. O Goiás é muito rico no turismo rural. Nós temos dezenas de lugares para visitar no estado, desde hotéis com melhor empreendimento, mais complexos, até das agriculturas pequenas, dos pequenos produtores. Então nós temos uma grande oportunidade de transformar o turismo rural a nível de Brasil dentro do estado de Goiás. Depois de um banho de cachorro, nada melhor que curtir um passeio a cavalo. Ah, Goiás é terra do sertanejo. E nada como terminar uma reportagem com uma boa moda de viola, na beira da cachoeira. Com vocês, Pedro Moreno e Rancharia. O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão.